Alegria de viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes Olá, bem-vindos a mais um episódio Dos normais do Alegria de Viver Convosco, em linha, Sérgio Duarte Que não sou eu E Bruno Henriques, que sou eu Não é em linha, eu não estou em linha Em linha era se estivesse a ligar para aqui Era, não é o caso Pronto, online Sim, olha A minha pergunta para ti hoje é Imagina É um dilema As pessoas já nos conhecem, já sabem que nós somos muito disto Sim Quando não temos temas, fazemos um dilema Então o meu dilema é A partir de hoje Só O único tipo de música que ouvias era Limp Bizkit Estava a dar uma música qualquer E Limp Bizkit é um tipo de música É isso que me estás a dizer É a banda É a banda Só podia ouvir Limp Bizkit Não é só podias ouvir Limp Bizkit Imagina E versões de Limp Bizkit podias ouvir? Cantado por outros? Podias Imagina, alguém me estrava Olha, ouveste a música de Mozart Que tão fixe E tu estavas a ouvir Ai, mireiro, foda não Que calma E ali se é Limp Bizkit Tipo, tinhas uma espécie de Como é que se chama? De altunismo Qualquer música que te punham era Soava uma Limp Bizkit Ou seja, ouvia dentro da minha cabeça Limp Bizkit Ou Esta é uma alternativa A outra alternativa era Sempre que ouvisse uma música em público Imagina Estavas numa loja E estava a dar uma música Ou estavas no cinema E começava a dar uma banda sonora Ou estavas, sei lá A passar e alguém com o telemóvel A passar música Tu podias ouvir essa música Ouvias exatamente o que estava a dar Não era Limp Bizkit Mas ficavas todo nu Fogo Limp Bizkit Ias a uma discoteca Só conseguias estar todo nu O que vale é que eu não vou a discotecas Isso era um bar Por exemplo Nós temos ido a um restaurante Que passa a música de fundo Tinha que estar a comer Tinha que estar a comer As espetadas todo nu É isso? Ai, desculpa Podes ligar a música Que hoje apetece-me comer vestido Sim, está um bocado frio É isso? Sim Não, Limp Bizkit A primeira opção É Abdicavas para sempre de ouvir música Abdicava Na boa Fogo Mas tu chegavas a um ponto Que ias estar super confortável nu Não sei Será que está alguma vez Super confortável nu? Quando estás muitas vezes É Quando tens outra hipótese Tu que remédio Tipo os gajos do Red Hot Chili Peppers Que estão sempre em truque nu Epá As pessoas habituam-se a tudo Tu nunca leste aquele livro O Sistema Homem Do Primo Levi As pessoas até às situações mais extremas Exato E pá, tu se tivesse uma estadia em Auschwitz Habituavas-te pá É verdade Não é melhor tu estar todo nu na rua Do que estar em Auschwitz Sim, mas não foi essa a alternativa Ou seja, ouvir Limp Bizkit Para ti é o equivalente a estar em Auschwitz Não O meu argumento é As pessoas habituam-se a tudo Até às situações mais extremas Será? Sim Ou o Victor Frank Lá procura um significado Tipo Eles sobreviveram É pá, não Não Limp Bizkit Sem dúvida Abdicava na boa De ouvir Outros estilos de música E se calhar deixava de ouvir música mesmo Pois provavelmente Deixava Olha aqui esta música Não, deixa estar Gostas desta nova música Não, não quero Não, para mim A música acabou Mas depois passavas a ser Aquele tipo de pessoa Que é A pessoa que não gosta de música Já conheceste alguma pessoa assim? Que não gosta de música? De todo Não gosto de música Pois Porque é o único Acho que é a única forma de arte Que eu nunca ouvi ninguém dizer Pá, a música eu não gosto Mas se alguém te dissesse Não ias olhar para aquela Para essa pessoa de uma forma estrela? Sim Não gostas de música como? Nenhuma? Nada? Sim Nada? Nem tipo Não, não gosto de nada Nada Em tempos gostei de limpar Isso é tuvá Sim Eu para mim Qualquer pessoa que faça sons De uma forma harmoniosa Pá, não Não consigo Opá, sim Imagina o que é Tu estás a adormecer um bebê Sim E alguém começa a cantar o lar Nananana E tu ouves Que nojo O que tu ouves é Just one of those days Por que é que estás a cantar isso ao bebê? Exato, para de cantar o break Que se tafa ao bebê Chega generada Sim E eu, para Então estou a tentar Ser uma música fofinha Nananana Nananana Ou estás a ver um filme Chega aquele momento romântico E está Just one of those days Olha, não é assim É visto que não faz sentido Me estraga Ou estás a ver uma cena Olha, estás a ver um filme de Auschwitz A lista de Schindler, não é? A dar eles a fuzilar As todas lá no gueto de Krakow E a dar uma música muito triste E a ouvir I guess it would be nice I can have you Na versão do Limp Bizkit Por acaso Se o Limp Bizkit fossem teus amigos Começavam a fazer músicas em vários estilos Ah Não é? Eles olham Há aqui um gajo que existe em Portugal Tem um problema Tem um problema Médico Então ele só nos consegue ouvir em nós Então nós vamos começar a fazer covers de outras bandas E outros tipos de música Sim Sem a nossa marca distintiva Para ajudarmos E se o nome dessa doença Podia-se chamar a doença Fred Durst Não é? O síndrome Fred Durst Sim Como há muitos nomes de doenças de pessoas De pacientes que tiveram isso Então tinha de ser Era o meu nome Pois Ou da pessoa que descobriu O médico O médico descobriu Mas eu acho que ficava melhor Ou da banda Ou do Do vocalista Da banda Sim Tem o síndrome Durst Ah pá É um dos livros que eu mais gostei De psicologia Que eu li antes de tirar esse curso E foi Infelizmente Foi o sete hábitos das pessoas altamente eficazes Não E infelizmente Foi quem dizia no meu queijo Infelizmente li esse livro Foi o monge que vendeu-se a Ferrari Infelizmente li esse livro E foi uma das coisas que me levou a Eu estava indeciso a escolher esse curso Infelizmente Que é aquele livro do Howard Sacks É assim que se chama Ah Do O homem A mulher confundiu o homem Com o chapéu Howard Ai não me lembro Não é o gajo Sim eu sei o gajo que morreu há pouco tempo Há pouco tempo Há uns anos Oliver Sacks Oliver Sacks A mulher confundiu o homem com o chapéu Sim E esse livro Não é o homem confundiu a mulher com o chapéu Sim E esse livro Conta histórias de vários problemas neurológicos Desse género Que é fascinante Tipo isso Este homem literalmente Tinha uma espécie de Um problema neurológico Que tinha dificuldade em Confundir os conceitos Ou seja Ele via as coisas Ele via a mulher Mas acreditava genuinamente que era um chapéu Ou seja Ele via um chapéu Via um chapéu E depois olha Vou meter esta Mulher na minha cabeça Que não dá É muito grande Ele não encaixa Tem que comprar um número maior E depois percebia E um homem que só Se via do lado esquerdo Só fazia a barba do lado esquerdo Só comia as coisas do prato Do lado esquerdo Eu lembro disso Eu lembro-me disso Eu lembro-me dessa história Eu nunca li esse livro Só li um livro dele Que ele escreveu Acho que era um diário do Achaca Que ele viveu acho no México Ele também tem aquele livro Que deu um filme Com o Robert Nira Com o Despertar O Awakenings Sim E o filme é bem fixe O filme é Gostaste desse filme? Gostei Que é um filme Já há muitos anos É muito triste Que eram pessoas que estavam catatónicas Que ele dava-lhes uma medicação E elas acordavam Mas depois Voltavam a Boa é da spoiler esse Ele durante muito tempo Confundiu Despertar Com o voando sobre o Ninho Cucos Apenas porque o cenário era o mesmo Sim Só que um É Uns médicos não ficam muito bem vistos Um deles Sim E a enfermeira Sim Com Que por acaso acho que nunca vi Voando sobre o Ninho Cucos Não? Não Bem fixe esse Mas sei a história Já vi Escrita pelo Ken Kisi Sim O homem do autocarro Um gajo que era Um beatnik Que andava com aqueles todos Do Sim O Alan Ginsberg Essa malta toda E o Jack Kerouac E assim Esses drogados todos Fazer maluqueiras Por causa deles é que isto está como está É Ou não Agora Pelos vistos há montes de artigos E há pouco tempo saiu um segmento do Do John Oliver Por causa do Das drogas psicadélicas Que estão a ajudar As pessoas a ultrapassarem O síndrome pós-traumáticos Mas como é óbvio Nos Estados Unidos Isso tem de ser proibido E tal Não sei o que É verdade E eu Há uma Uma rabariga que eu conheço Estuda mesmo isso Ok É uma drogada Não sei se ela Acho que não é Não é não Mas drogada Não estou dizendo No sentido pejorativo Se ela própria consome Mas ela Estuda isso Os efeitos psicadélicos Em doenças Na saúde mental E dizem que em termos depressão E síndrome pós-traumático Coisa assim Que é dos tratamentos Mais eficazes Mas que não é para tomar Tipo no boom É uma cena Que tem acompanhamento Tem acompanhamento Sim Mas o que coisa Eu vi uma entrevista Do Mas podes tomar no boom também Se for seguro para ti Agora o que eu acho É Se isso Se os psicadélicos São bons Nesse aspecto De te ajudarem A superar A lidar Situações traumáticas Ou lidar com depressões Ou o que quer que seja Acho que deviam também Ser vulgarizados Para pessoas Que não têm necessariamente Esses problemas Mas que queiram Abrir a sua consciência E Mas que mesmo assim Que seja normal isso Eu vi a entrevista Do Will Smith Com o Letterman Aquelas Entrevistas grandes Que estão na Netflix E ele toma Ayahuasca Sim Acompanhado sempre De alguém Para lidar com Os seus próprios fantasmas Acho que conta Como psicadélico É fazeres uma viagem Para tu enfrentares Os teus medos Mas que és acompanhado Por alguém Que te guia Porque Era o que ele estava a dizer E é o que pode acontecer Muitas vezes Pá Tu podes ir para vários caminhos E se estiveres sozinho Podes Eventivamente Passar por experiências Horríveis E mesmo os pacientes Claramente o Will Smith Aquilo resultou Para ele Resultou Que ele está bem Está bem Está ação Sim senhor Não bate em ninguém Sim senhor Mas o Para mim é dos momentos melhores De sempre Da história da televisão É esse? Sim Melhor que o Pedro Abreu O que é dos anos a cair Nos ídolos Mas de longe O que? Eles espetaram um banana A um gajo nos Oscars Em direto Não achas que foi fixe isso? Não acho fixe Por acaso Não foi fixe a atitude Mas como Isso ter acontecido Não deu vontade de rir aquilo Olha o Chris Rock Eu estava a dizer No especial dele Quando ele diz Que houve muita gente A chamar-lhe Bitch Não é? Por ele ter passado Para cá a cena Não pela estalada Mas pela situação Que supostamente Tem origem à estalada Que foi Uma infidelidade Que a mulher Lhe cometeu Isso é especulação É especulação Pronto Ele diz que o Fifty Cent Lhe chamou Bitch Mas ele ao Fifty Cent Não lhe respondeu Porquê que será? Porque ele escolheu uma pessoa Que ele sabia Em quem podia bater E o Chris Rock Começa esse beat A dizer Caso não perceba Se calhar a televisão Não dá para notar isso Ele é muito maior Do que eu Porque ele Ele fez de Mohamed Ali Acham que eu algum dia Faria sequer a audição Para isso? Mas fazer de Mohamed Ali Não é a mesma coisa Que ser Mohamed Ali Não, não, não Não é isso É a mesma coisa Mas tu pareceres Tu pareceres O Mohamed Ali Tens de ser Entroncado O Jorge Clooney Foi médico E eu fui a uma consulta Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Tu para fazeres de Hulk Pronto Agora há CGI Não foi um bom exemplo Mas fosse no tempo Do Lou Ferrigno Não era um qualquer Que fazia de Hulk Certo? Não, não Tinha a ser grande Sim Pronto Era isso que ele estava a dizer Mas o Acho piada Que o É pá Que um dos Esquecem-me o que é que ia dizer Mas espera aí Tenho a dizer E por mim acabava aqui Não, não Tenho a dizer Tem a ver com isto Tem a ver com Nós esperamos Não, com o Chris Rock Nesse momento histórico O nosso grande especialista De análise Das expressões Como é que se chama? Alexandre Monteiro O Alexandre Monteiro O homem que sabe ler tudo A testagem Sabe ler tudo Nesse dia Ou no dia a seguir Foi analisar Foi analisar aquele momento E foi analisar a linguagem corporal Do Chris Rock e do Will Smith Naquele momento Acho que o Will Smith é fácil Ele foi lá lixado e espetou um banana ao Chris Rock Ele parecia estar agressivo Não sentiste isso Sim Mas sabes qual foi a análise que ele fez ao Chris Rock Que acho que mostra Que é um gajo que pode continuar a dar cursos disto Sem problema nenhum Ele disse que o Chris Rock Pela postura dele A forma como ele encara o Will Smith Quando ele se vai a aproximar Mostra que aquilo foi tudo combinado Ah Que grande especialista Percebeu tudo perfeitamente Ciência 100% Percebeu melhor que ninguém Porque o Chris Rock Até deu a cara Estava meio a rir-se Quando o Will Smith se estava a aproximar Ou seja Ele nem sequer concebeu que O Will Smith estava a ir para aqui O que é que se passa? Claro Não é? O Chris Rock estava a perceber Acho que até relevar o murro Sim Eu próprio estava a acreditar Que aquilo poderia acontecer Mas para o nosso especialista Em expressões humanas Foi tudo combinado Tudo combinado Tudo combinado E mesmo depois dos dois Dizerem que não é Ele tem dúvidas Porque o especialista é ele Não são os intervenientes O Chris Rock estava assim Inclinado para a frente O Will Smith estava Com uma cara amigável Como quem diz Olha vou ter de mandar um banano E ficou Está ali Sim, sim Portanto Pela expressão do Kennedy Antes de levar com balásio no crânio Estava muito receptivo A levar com balásio Estava muito receptivo E o que há para mim Porque eles no governo sabem tudo Se ele estava com o maxilar Um bocado mais para a frente Como quem diz Isto a qualquer altura A qualquer altura Vou levar com tiro nos cornes Ele analisou o Zapruder E chegou a essa conclusão Portanto Continuem a comprar livros Desse homem Porque ele sabe do que fala Ele sabe tudo Ele sabe Alegria de viver Com Bruno Henriques E Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador De Direita Porquê que é alegria de viver Sérgio? Porque viver É uma alegria Às vezes Tchau Tchau Tchau, tchau.